Caramba, que prova difícil! Ainda bem que eu trouxe meu telefone. Espere um pouco. Sinto o cheiro de trapaça! Aham! Alex! Oh, não é o que parece. Você está muito encrencado. Você sabe as regras. Eu estava ligando pra minha mãe. O que eu vou fazer? Espere. Já sei. Passa pra cá. Hã? Do que você está falando? Do celular? Espere. Não está aqui. Você deve estar imaginando coisas. Estou de olho como um falcão. Ufa! Essa foi por pouco. Mas eu a enganei direitinho. É apenas uma foto no meu celular. Sou um gênio! Foi muito engraçado. Ei! Preste atenção! A matemática foi feita pra ser chata. Nem me diga. Sunny, dê uma olhada nisso. Uou! Que legal! Vrum, vrum! Que belo carro! Bip, bip! Boas habilidades de direção. Eu nem tenho habilitação. O que está acontecendo aqui? Me dá isso. Não é permitido brincar na aula. Ups, desculpe. Chega de travessuras. É sério! Oh, eu estava me divertindo tanto. Pega, Sunny! Lá vai! Belo arremesso! Continue! Olha a bola! Intercepção! O que eu disse? Ah, já naturalmente. Ele nem desconfia. Outro empate? Esse é o vigésimo consecutivo. A tesoura vence o papel. Ela nunca me deixa na mão. Meu avião está pronto para decolar. Uau! Está subindo muito. Cuidado! Tentei avisar. Não estou me sentindo muito bem. Desculpe. Foi sem querer. Espere um pouco. Isso me deu uma ideia. Primeiro, preciso de uma folha de papel. Vou cortar os zeros e x's. Agora vou deixar isso de lado. Em seguida, vou pegar meu caderno e colocar uma grade nele. É um tabuleiro de jogo da velha. Isso vai ajudar a passar o tempo. Vamos nessa. Eu vou primeiro. Sou craque nisso. Não fique muito confiante. Oh, o que está acontecendo aí atrás? Essa aula é mesmo interessante. Obrigado. Estou dando o meu melhor. Legal. Um pouco de sombra aqui. Estou criando uma obra-prima. Oh, quebrei meu lápis. Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Que irritante. Ainda bem que ando preparado. Sempre tenho um apontador aqui. Aqui está. Já está bem cheio. É melhor esvaziar. Ei, você se importa? Está brincando comigo. Acho que sou mais forte do que pensava. Ah, claro. Se você acha. Mas isso não resolve meu problema com o lápis. O que eu vou fazer agora? Ah, isso é bom. Alex, o que está fazendo? Estou apontando meu lápis. Não é óbvio? Não, na verdade não. Não deu certo. Pare. O que é de errado? Ele merece. Coloque o taco no chão. Tá bom. Você deve estar certa. Tenho um plano B. Não. O que eu vou fazer então? Vou te ajudar. Você pode usar isso. Essa é a solução para o meu problema. Vou te mostrar lápis. Você vai ficar bonito e com tudo. Assim é muito mais fácil. Obrigado, Sunny. Talvez você deva ir com calma, Alex. Do que você está falando? Acho que já está bom. Tem raspas de lápis por toda parte. Ele está fora de controle. Mais, mais. Eu quero mais. Está me ouvindo? Acho que ele tem um problema. Isso está começando a ficar estranho. Espera aí. Talvez eu possa usar essa garrafa. Sim. Já sei o que fazer. Vou tirar a tampa e fazer um furo nela. Esse é o tamanho perfeito. Depois vou precisar de cola quente. Vou aplicar ao redor do furo. Depois vou encaixar o apontador. Agora é só esperar secar. E depois colocar a garrafa de volta na tampa. É exatamente o que ele precisa. Alex, pare. Experimente isso. Uma garrafa vazia? Espere. Tem um apontador dentro dela. Vou tentar. Deseje-me sorte. As raspas estão caindo dentro dela. Obrigado, Sunny. Você arrasou. Toca aqui. É melhor eu esvaziar isso. Mas o quê? Sim. Agora está bem melhor. É uma grande quantidade de alimentos confiscados. Mas regras são regras. Nada passa por mim. Uh, minha barriga está roncando. Um lanchinho não fará mal. Ninguém jamais saberá. Hum, chocolate. É tão gostoso. Ups, quase deixei meu doce cair. Oh, isso não é bom. É melhor eu ir pra aula. E é bom que eu pareço intimidador. Não se mexa. Você sabe que não é permitido comer na aula. É proibido entrar com lanches. Isso é chocolate no seu rosto. Do que você está falando? Mesmo assim, não é permitido comer. Não é justo. Quase me machuquei. Espere. Meus lanches. Esse dia está ficando cada vez pior. Eu estava ansiosa pra comer. É melhor juntar tudo. Veja que bagunça. Tem ursinhos de goma por todo o chão. Espera. Dê uma olhada nisso. O sol está derretendo ursinhos de goma. Deixa eu ver isso. Ei, acabei de ter uma ideia. Vou tirar a borracha do meu lápis. E encaixar um canudo. Assim. Vou cortar o excesso. Ficou bom. Agora vou pegar uma vela acesa. É pra derreter o ursinho de goma. Hum, que cheirinho bom. Quero que ele fique líquido. Em seguida vou despejar essa calda deliciosa no canudo. Não quero derramar. Vou esperar até endurecer. Balas de goma secretas. É isso aí. Você de novo. Não tenho comida alguma. Esses chips estão bons demais. Ufa, funcionou. Acho que mereço um presente. Hum, é tão saboroso. É exatamente o que eu preciso. Jasmine, aqui. O que foi? Me dá sua garrafa de água. Por quê? Você vai gostar. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Vou encher esse recipiente com água. Acho que tá bom. Tá na hora de adicionar o ingrediente misterioso. Brincadeirinha. Brincadeirinha. É um tipo especial de areia. Aqui vai. Preparada pra ficar impressionada? Uou. Deu uma olhada nisso. Não pode ser. Isso é super legal. Como você fez isso? Vamos experimentar uma cor diferente. Vou jogar tudo lá dentro. E então a mágica acontece. A ciência é incrível. A ciência é incrível. A ciência é incrível. Mas ainda não terminei. Vamos tirar a areia lá de dentro. Você não vai acreditar no que vai acontecer. Veja. Tá se transformando em areia seca de novo. Parece loucura, né? Vamos misturar as cores. Dê uma olhada nisso. Eu poderia passar o dia inteiro mexendo com isso. É... É como mágica. Não tenho ideia do que tá acontecendo no momento. Mas tô totalmente vidrada. Preciso registrar. Vai em frente. Vou tentar gravar um vídeo. A sensação é muito estranha. Sabia que você iria gostar. Hora da aula. Oi, Cheryl. Jasmine. Veja o que eu tenho. Uau, que sortuda. Também trouxe uma boneca. Espera. Vou te mostrar. A minha precisa dos melhores acessórios. Ela tem até um casaco de pele. Sim, legal. Mas espere só até ver a minha boneca. Ignore o pirulito. Vou ficar com ele. É só isso. Minha boneca é muito mais estilosa. Sim, eu vi. A minha precisa de uma transformação. Veja que botas maravilhosas. Dignas de uma passarela. Ela é tão glamourosa. E tem sapatos melhores do que os meus. Hum, deixa pra lá. Pelo menos tem o meu perfume. Isso vai me fazer sentir melhor. Pode usar um pouquinho também. Sempre soube que você gostava de animais. Espero o que a Jasmine tá fazendo. Talvez eu possa usar esse esmalte. Mas o que vou fazer com ele? Hum, vamos te dar um novo par de sapatos. Ups, o urso caiu. Opa. Fique à vontade. Vou cobrir a parte inferior dos pés da boneca com esmalte transparente. Preciso passar em tudo. Não posso deixar nada pra trás. Depois vou esperar secar. Essa lâmpada ultravioleta acelera o processo. Acho que já deu. Agora preciso de uma fita adesiva transparente. Vou enrolar nos pés dela. Aí vou pegar o esmalte de novo. Vou aplicar ele na parte de dentro da fita. Vou dar a volta completa. E colocar na cabine de secagem de novo. Vamos dar uma olhada. Já posso tirar a fita. O esmalte endureceu. E parece um par de anabela. Mas ainda não terminei. Vou passar um pouco de esmalte nessa folha de plástico. E pressionar os calcanhares dela. Isso vai formar uma sola plana. Acho que eles estão prontos. Uou, sapatos personalizados. Mas vamos deixá-los ainda mais estilosos. Vou enfiar uma agulha no salto. E vou encher com óleo. Agora vamos à parte divertida. Vou injetar corante alimentício aqui dentro. Ele vai se misturar a óleo. E formar pequenas bolhas dentro do salto. É como uma lâmpada de lava. Vamos experimentá-los. Uau, se encaixam perfeitamente. Os sapatos estão prontos, mas... Amiga, seu cabelo não está legal hoje. Isso não é nada bom. Adorei os sapatos. Mas você vai precisar dessa escova. Obrigada, Cheryl. É bem o que eu preciso. Ela já está com uma aparência melhor. Está sim, mas precisa de roupas novas. Fique com esse vestido. Acho que vai ficar lindo nela. E sabe de uma coisa? Que tal um amiguinho peludo? Vá em frente. Pode pegar. Sério? Tem certeza? É claro, amiga. Uau, é muito gentil da sua parte. Venha, vamos passear com eles. Ótima ideia. Uau, garota, você está um arraso. Está maravilhosa, amiga. E adorei os sapatos. Isso é super divertido. Precisamos brincar assim mais vezes. Bem-vindos à aula de informática, turma. Vamos começar, ok? Este é um teclado e essas são as teclas. Agora a parte mais importante. Repitam comigo. One, two, three, go. Ok, vou distribuir alguns notebooks. Deem uma olhada e se familiarizem. Ah, que aula estranha. Nem me diga. Apenas siga em frente. Aqui está o Cheryl. Oh, que notebook colorido. Muito legal, Cheryl. E este é o seu, Jasmine. Ah, deve haver algum engano. Eca, está tudo sujo e nojento. Que consorbrível. É melhor eu tirar um A depois de tudo isso. Isso não é um notebook. É um desastre. Não importa. Você sabe que o karma existe, né? Ah, fala sério. Só está piorando. Está tão empoeirado. Ah, tchim! Oh, estou me sentindo melhor. Toda essa poeira ativou minhas alergias. O que é de errado com você? O karma me pegou. Ah, desculpe. Foi sem querer. E eu pensei que o notebook não poderia ficar pior. É melhor eu limpar isso. Agora sim. Hã? Agora vocês vão precisar se familiarizar com alguns botões. Fiz essas anotações para que saibam o que procurar. Sério? Tive uma ideia. Isso vai deixar essa aula muito mais divertida. Tudo o que precisa é de um pedaço de papel. Vou desenhar o alfabeto nele. Cada letra terá um estilo próprio. Agora vou colorir. Vou manter tudo dentro das linhas. Vai ficar ótimo. Vou fazer o mesmo com o restante. E vou usar cores diferentes para ficar mais bonito. Aqui vou preencher os espaços com tinta preta. Isso está parecendo uma aula de arte. Mas não estou reclamando. Está super divertido. E estou quase acabando. Essa é a última. São lindas. Agora é só cortar. E depois vou colar todas no teclado. Vou precisar de uma pinça para essa parte. Coloquei adesivo no verso do papel. É por isso que estou usando a pinça. Para não fazer tanta bagunça. Vou colocar o adesivo na letra correspondente. E fazer o mesmo com as outras. Uau! Veja só como ficou. Tão brilhante e colorido. Vamos experimentar. E isso merece um A. Hã? Uh! Preciso ver mais de perto. Excelente trabalho, Jasmine. E aí, uhul! O que foi? Faço meu teclado agora. Te recompenso. Pedido aceito. Ah, obrigada. Mas o que devo fazer com isso? Você precisa me dar mais alguma coisa. Ah, certo. Quem pode responder essa equação? Alguém? Hum... E você, Jasmine? Espero que haja outra Jasmine nessa turma. Então, se eu somar tudo... Aí... Não. Não está dando certo. Ah! Não é tão difícil assim. Ei, pode me ajudar? Uau! Isso é difícil. Um, dois... Não, não quero mais saber de matemática. Tenho coisas melhores para fazer. Uau! Veja só. Agora sim. Afinal, quem precisa de matemática? Ninguém usa isso mesmo. Todo esse trabalho árduo está me deixando com sono. Acho que vou descansar meus olhos um pouco. Ei! Bela adormecida, acorda! Acho que posso te ajudar. Saca só! O que está acontecendo? Acorde agora mesmo! Ah! O que está acontecendo? Como você ousa dormir na minha aula? Responda a equação, senão... Ok, vou tentar. Mas não prometo nada. Por que isso sempre acontece comigo? Ah... Pode me dar uma ajudinha? Se vira, gata! Com a sorte, você vai precisar. Eu já teria respondido. Não sou boa sob pressão. Bem, estamos esperando. Acabe logo com isso. Ok, cérebro. Não me decepcione. Finalmente! Agora preste atenção. Entendeu? Uau! É muito fácil. O quê? Onde sou? Ok, vamos lá. Ela parece confiante. Vou começar desenhando linhas. A quantidade vai variar de acordo com o número. Agora preciso desenhar três linhas horizontais. Em seguida vou somar os pontos que se cruzam. Começando com as três primeiras linhas. Isso me dá nove. Depois vem as linhas que estão debaixo do dois. São seis. E por fim a linha única. E tenho a resposta. Acho que consegui. Por que não pedi a nerd pra responder? Espere. Você conseguiu? Nem sei mais o que pensar. Bravo, Jasmine. Parabéns. Obrigada. Podem aplaudir agora. Uau! Ela é um gênio! Sabia que você conseguiria. Preciso fazer uma ligação. Você não vai acreditar no que aconteceu. Sim, a Jasmine. Ela conseguiu. Estou muito emocionada agora. Jasmine, sou o método do jornal. Você está ao vivo em rede nacional. Seus fãs vão querer saber todos os detalhes. Bem, fantástico. Agora vamos ouvir sua professora. Gostaria de agradecer a minha mãe e ao meu pai. Sem eles eu não teria chegado aqui. Shhh! Estou tentando me concentrar. Que nerd. Talvez se você prestasse mais atenção, passaria nas provas. Comer doces é bem mais divertido. Hã? O que está acontecendo? Doce? Na minha aula? Hã? O que é isso? Uma minhoca? Ah! E agora? Hehe! Te peguei! Qual é? Do, re, pi, la, 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 uuuuh! Ok, estou pronta! Ah, sim, claro! Não precisa passar muita maquiagem. Já sou naturalmente linda. Estou vendo. Vamos aplicar o batom. Espere, estou recebendo uma chamada. Sério? Alô? Não pode ser. Ele fez o quê? Estou indo aí. É hora do show. Vamos lá. Ah, tá. Claro. Espera. Não posso sair assim. O que eu vou fazer agora? Ei, moça da maquiagem, volta. Isso é um desastre. Vamos lá. Não deve ser tão difícil. Até agora tudo bem. Quem eu estou tentando enganar? Estou parecendo um palhaço. Ok, vamos tentar de um jeito diferente. Tomara que dê certo. Aquelas aulas de yoga valeram a pena. Sim, eu sei. Vou buscar ela agora. Ah, não é o que parece. Mas o quê? Acho que vamos demorar um pouquinho. Estou tentando fazer minha maquiagem. Opa, calma aí. Deve haver alguma coisa que eu possa fazer. Ótimo. Tem uma linha solta na minha jaqueta. Espera aí. Acho que podemos usar isso. Vale a pena tentar. O que você está fazendo? Vou esfregar a linha no batom. Quero cobrir a linha com ele. Agora vou criar um contorno ao redor dos lábios. Vamos fazer no lábio inferior. Depois vou preencher. Pronto. Finalizamos. Uau, ficou incrível. Estou igual no pôster. Perfeito. Como assim o show já começou? A minha jaqueta ainda está comigo. Vamos, vamos. Está na hora. Vamos lá. Que dia lindo. É que parece um bom lugar para sentar. Uau, que lindo. Adoro ficar perto da natureza. Oi, um lindo esquilinho. Ei, amiguinho. Uh, posso te pintar. Não se mexa. Ups. Essa foi por pouco. Calma. Só vai levar um minuto. Talvez eu possa deitar no banco. Espera aí. Não, não está dando certo. Não consigo achar uma posição confortável. Por que é tão difícil? Ai, que frustrante. Hum, essa pizza está uma delícia. Posso te ajudar? Oi. Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela. Claro. Mas não leve a pizza. Legal. Posso comprar mais pizza. Hoje é meu dia de sorte. É exatamente o que eu preciso. Vou usar isso para manter a tampa em pé. Depois vou colocar meu papel aqui. É como se fosse um cavalete de artista. Agora posso te pintar, bichinho. Ah, posso pintar a moça da pizza. Está ficando ótimo. Mas retratos são desafiadores. Pizza realmente é uma comida perfeita. Ei, você foi uma ótima modelo. O que você disse? Você está me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha. Basta não fazer barulho. Não pode ser. Minha nossa. É uma obra-prima. Uau. Você me deu um susto. É você. Espero que goste. Adorei. Posso comprar ele? É claro. Obrigada. Você é uma verdadeira artista. Bondade sua. Meu Deus. Nossa, olha só isso. Oi, Mindy. Seus sapatos são lindos. Você tem que me dizer onde comprou. Deixa eu te ajudar. Nossa, eu já ia me esquecendo. O que você achou dos meus? São lindos. Tô com inveja. Oh, é bondade sua. Eles combinam com a minha blusa. Ei, meninas. Essa cor é maravilhosa. O que foi? Esses são seus sapatos? Que tragédia. São super sem graça. Eu nem teria coragem de usar. Ah, imagina. Nem eu. Eu gosto deles. São confortáveis. Enfim. O que foi isso? Acho que pisei em alguma coisa. Ah, um lápis. Não posso usar isso. Ou posso? Vou dar uma lição nelas. Preciso de mais lápis. Eles podem me ajudar a melhorar meus sapatos. Vou aplicar cola nos lápis. Só em um lado. Depois vou grudar no salto do meu sapato. Vou fazer o mesmo com o resto dos lápis. Quero cobrir o salto inteiro. Vou usar lápis maiores na parte de trás do salto. Esse é o último. Uau, super colorido. Agora vamos trocar a cor deste sapato. Não posso esquecer de fazer o mesmo no outro. Quem é que precisa comprar sapatos novos? Tô ansiosa pra calçá-los. Vamos lá. Vou no shopping mais tarde. Vem comigo. Minha nossa. Olha só aqueles sapatos. O que acharam, meninas? Estou linda, né? Fechem a boca. Senão alguma música pode entrar. Uau! E aí E aí Congele a água no fundo de uma vasilha. Remova o cubo de gelo da forma. Agora pegue sua paleta de tintas. É hora de dar aquele toque artístico. Pinte diretamente sobre o cubo de gelo. Use diferentes cores de tinta. Conforme o gelo derrete, a tinta se move e se mistura. As cores vão começar a mesclar. Continue colocando diferentes camadas de tinta. É uma atividade super relaxante. E dá um efeito incrível. E no fim, o resultado fica demais. Ok, acho que devo começar esse trabalho. Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta. Ah, típico. Tudo bem. Sofia? Ei! Tá tudo bem. Luna? Minha caneta não tá funcionando. Me empresta uma. Sem problemas. Eu tenho a mais. Tá aqui em algum lugar. Ah, não é uma caneta. Espera. Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa. Preciso ser mais organizada. Espera. Tive uma ideia. Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas. Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta. Vou precisar de mais alguns. Agora posso guardar todas as minhas coisas assim. E tem mais espaço dentro. Fica tudo em um só lugar. É fácil de achar. Ficou bom, né? E aqui está sua caneta. Hã? O quê? Ah, tá. Valeu. Ficou ótimo. Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso. Essa prova tá entediante. Ué, eu gosto. Você é uma nerd. Talvez eu possa me divertir um pouco. Ei! Pare de ser infantil. Gostei dessa pergunta. Ah, preciso sair daqui. Oh, só um minuto. Ei! O que é agora? Olha só. Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela. Admita. Você ficou impressionada. Uau, você é mágica. Uau, você é mágica. Eu quero tentar. Ah, não acho que esteja certo. O mágico nunca revela seus segredos. Talvez eu precise de mais fricção. Aqui vai. Não consigo fazer isso. Oh, já sei. Posso usar meu cérebro pra descobrir. Ah, eu tava me esquecendo da gravidade. E a rotação da Terra significa... Entendi! Vou tentar de novo. Não é mágica. Tanto faz. Turma, nada de conversa. Desculpa. Vacilona. Ups. Estou de olho em você, Sofia. Estou fazendo minha tarefa. É o seu último aviso. Espera. Tenho certeza de que eu tinha uma caneta. Ai, parece que vão me dar mal. Ah, finalmente em casa. Que dia. O tempo tá terrível. É melhor fechar o guarda-chuva. Uau! O que houve com as luzes? Ah, pelo menos eu tenho essa lanterna. Talvez eu consiga ver qual é o problema. Ah, ah, nada bom. Não posso deixar isso acontecer de novo. Mas o que fazer? Hum. Ah, posso usar essa garrafa de refri. Mãos da obra. Pra essa dica, você vai precisar de uma garrafa de refri vazia. Ok, vamos começar. Remova o topo e o fundo da garrafa. Faça o mesmo com uma segunda garrafa. Coloque uma garrafa dentro da outra. Então, coloque uma garrafa menor dentro delas. Perfeito para um dia de chuva. Oh, oi, Sofia. Oi, que tempo horrível, né? Tudo molhado. Não, não faça isso. Hã? O que houve? Use isso. Deslize as garrafas ao longo do guarda-chuva. Impede que a água fique pingando no chão. E acumula água no fundo da garrafa. Prontinho. Uau, realmente útil. Cuidado! Oh, desculpa. Oh, acho que vou pegar a lanterna. Entre. Oi, queria falar comigo? Sente-se, por favor. Temos um problema. Veja a tarefa da Sofia. Está inaceitável. Minha nossa! É, eu perco o foco muito rápido. Isso precisa acabar. Espere, uma ligação. Alô? Sofia! Que decepção! Eu já volto. Finalmente ele saiu. Quer brincar? O quê? Pegue um lápis e vamos brincar. Mesmo? Peguei! Bem, esse não vai funcionar. Deixa eu pensar. Deve ter algo que possamos usar aqui. Hum. Vou colocar uma fita sobre o caderno e outra tira ao lado dela. Então, duas tiras horizontais. Agora, preciso de clips de papel. E desses outros prendedores. Ok, vou começar. Vai, é a sua vez. Oh, é divertido. Vou colocar meu clips aqui. Boa tentativa. Belo bloqueio. Tá ficando tenso. Não desta vez. Pronto. Oba, ganhei. Disfarça. Pra ele não perceber nada. O que está acontecendo? Foi ela. Oh, eu preciso de férias. Fala sério. Por que tá demorando tanto? Eu te amo, senhor unicórnio. Yuppi! Conseguimos. Compramos a casa. Vamos começar a empacotar. Aqui está, querida. Uh, vou me livrar disso. Ok, vou começar por aqui. Uau, temos tantas coisas. Embale seus brinquedos, querida. Já pra dentro. É hora da soneca. Não posso esquecer você. Vou colar esta e já está prontinha pra levar. Terminei, mamãe. Posso pegar a fita? Aqui está. Hum, cadê a ponta? Oh, é grudento. Está tudo ok, Sofia? Ah, não! Ela me pegou, mamãe. Me ajuda. Não se mexa. Pronto. Pode doer. Peguei. Obrigada, mamãe. Ok, de volta às caixas. Hum, só um momento. Pode ser útil. Aproveite essa dica de como usar fita para facilitar sua vida. Coloque uma abraçadeira no rolo de fita e prenda. Em seguida, corte o excesso. Deve ajudar. Aqui está, mamãe. Vou colar a fita na caixa. E usar a abraçadeira para cortá-la. Experimente, querida. Uau! Quanta responsabilidade! Tô conseguindo, mamãe. Ficou muito bom. Você é uma ótima ajudante. Que barulho é esse? Oh, tive um problema. Uma ajudinha? É um disfarce perfeito. Alvo definido. Ah, por quê? Eu dei o meu melhor. Não é justo. Ei, aquela planta tá falando comigo. Aqui. Eu? Vem cá. Ok. Sente-se. Ah, desculpa. Essa planta tá me atacando. Qual é o problema? Eu fui mal na prova. Hum, mas eu posso te ajudar. Veja isso. Uou! Um ar? Não é de graça. Certo. Uau! Obrigada, estranha. Mas como você fez isso? Bem, eu não deveria te falar. Mas... Para ir bem em todas as provas, tudo o que você precisa é de um lápis grosso. Use um bisturi para cortar a borracha em forma de triângulo. E em seguida, esculpi-la em forma de ar. Mergulhe a borracha na tinta vermelha e carimbe a prova. Está vendo? É bem fácil. Uau! Preciso me lembrar disso. Obrigada. Oh! São minhas amigas. Amigas, olhem! Vocês podem tirar um ar. Sério? Eu quero! Os negócios estão crescendo. Sente-se. Aqui está. Deu super certo! Valeu! E o pagamento? Ei! Uau! Não é de graça. Obrigada! Qual é o seu melhor macete escolar? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos legais como este. E inscreva-se em nosso canal para receber notificações de novos vídeos 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 Legenda Adriana Zanotto